É DJ 20 do PC, é você que ela tanto procurando é seu curto, tu tá foda, tu tá foda, tu tá me querendo né, só pode ficar perturbando, tu tá confundindo as coisas toda hora me legando, pra parar de encher meu saco, pode te dar o que tu tá querendo, pra parar de encher meu saco, pode te dar o que tu tá querendo, é o IG2 da Bel Fluxo, vida. Toma pau piranha, quando essa mina é que ela acha que é minha dona, abre a porta, vai lá pra dentro, toma pau piranha, abre a porta, vai lá pra dentro, toma, toma pau piranha, toma pau piranha, toma, toma pau piranha. Treinada e doutrinada, casada com a putaria, velho amigo é o copão, de onde vem a alegria, coleciona o coração, igual coleção no pique, eu coleciono o coração, igual coleção no pique, então nem vem chamar de amor. Poguei o rainha na cama, mas pro DJ Vitinho eu perca a postura, te tamo, mas pro DJ Vitinho eu perca a postura, te tamo. Quando é pra fuder essa mina, pula até muro, quando é pra fuder essa mina, pula até muro, pede que eu te dou, toma, coça de pau duro, pede que eu te dou, toma, coça de pau duro. Ela passa uma perna por cima de mim, 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 ela Tô com saudade na minha filha, tô com saudade de sentar na pica Se for dar pode brotar, se não for tu nem me liga Tô com saudade na minha filha, tô com saudade de sentar na pica Tô com saudade na minha filha, tô com saudade de sentar na pica E aí DJ VT do PC, é você que ela tanto procura nesse oculto Tu tá foda, é por isso que eu falo, tentar é mole Difícil é conseguir parar o trem, se ele voa Tá camisa 10 aí pro VT do PC porque ele merece Esse tem meu respeito Esse tem meu respeito DHA é nóis